Os pneus negros estão colocando, outro set de sticker, primary Firestone's on, Speedway Fuel as well. O movimento pra ele, vai tentar botar pra baixo. GOOOOOOOL! Não é como as que li na escola. Como achei que seria. Não estou conquistando nada. Se todos tivessem a consciência que a separação era o melhor para um todo, ele ia ver que ele percebe. Então ela pode ter... ...do trabalho das enfermeiras. ...bem solenidade e o prêmio Lenin da paz, que lhe foi conferido pelo governo soviético. Você vai me abandonar, Valdisney? Claro que não. O que você quer? A do tempo todo. ...sete separações. Antes de buscar ajuda nas palestras, ele... ...e eu não uso mais o recruta. Ai, eu não acredito. Acredite. ...de... ...e eu não uso mais o recruta. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Agora acredito. Afinal, o que está fazendo aqui no meio do Pacífico, neste clube de campo? Estou de ama seca. Ama seca. Está disposto a pagar o preço. Rede TV News. Oferecimento. Império Cerveja Puro Malte. Água, malte e lúpulo. Na receita perfeita. Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A Casa Branca confirma encontro entre o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos e o presidente eleito Lula. A Universidade de São Paulo, a mais disputada do país. Ele mandou um inseto para matar um assassino de insetos. Poderosos como o Exapenny, que eu desenvolvi quando trabalhei. Sem precisar de nada disso. Disponibilizamos dois novos canais adicionais na sua TV, chamados de... Com a comunidade. E com isso me veio a ideia de começar a fazer instrumentos por uma necessidade pedagógica. E olha, o Jaguar é suíço, calibre de tradição, de... só o nome já é um luxo, né? Todo plaqueado em ouro de 18 quilates, lente cristal de safira, maquinário de nanotecnologia... Nada, zero. E eu cheguei aqui, voltei a jogar um pouquinho, joguei dois dias, três dias, estava cheio de dores. Vendo no quiosque o jogo, depois do, né? Depois do jogo do Brasil, a gente foi jogar futebol. E tinha uma plateia. Quando eu vi que tinha plateia olhando, as dores sumiram tudo. Ou seja, o sentimento, né? E o futebol é assim, né? O futebol é muita... Pode ser chamado assim. Ela acha que é mais fácil, né? Pra galera entender. E como é um apelido carinhoso que ela já utiliza, combina aqui com o nosso espírito. É. É, Malvina, né? Smart Check. Ou Mali. Tá bom. Olha só, a bola foi boa, hein? Ou desviou, agora não sei ali se... Bola boa. Foi bola boa, né? O time do Praia bobeou, abriu completamente. O time se desligou. E a Gleice marcou seu primeiro ponto no jogo. Aí, ponto da Gleice. Pausa pelo golpe baixo, né? Parece que voltou com a barrinha de fúria cheia, né? Olha lá, vamos ver de novo, ó. Primeiro entrou essa mão direita aí. Aí o Rojo deu uma balançada. O Marshall foi pra cima. Uma, duas, três, quatro. Uma, três, quatro, quatro. Um, 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 outro, vinte e três... ...ante o p fromentador de oito, e, então, os Puma Sevens já não poderiam ir por o título principal. Mas eles procuravam o quinto lugar. O que é uma balança que deveria ir por outros momentos. Na última balança, o Pedro Rui. O que é o pinto? ...do Catar, que é quente mesmo nessa época, mas muito mais, digamos, refrescante do que no meio do ano, que seria impossível, e até mesmo com refrigeração em seus estádios. E assim, né, nesses tempos... ...quando a gente estava com quatro... ...narrador dos Hornets, não é? ...broadcaster dos Hornets, sendo homenageado, foi o broadcaster dos Hornets da rádio entre... ...de auge do time dos anos 90, ele era o locutor da rádio dos Hornets. Vimos lá também o Jiro Holiday, acompanhando o jogo, está aí o Kelly Oubre. Voltando o jogo para o P.J. Washington. Vem para o arremesso frontal, nada, hein? Grayson Allen, recebe do Brook Lopes, vende o novo Allen. De volta para o Brook Lopes, e o território triplo impecável! É importante dizer para o Fundo Esporte o seguinte, Se o jogador dá um tapa na bola e cai, é uma coisa. Se o jogador dá um tapa na bola e o adversário não olha para a bola, fica só parado na frente e está obstruindo o adversário. Ah, mas lá na Inglaterra isso é comum. Não importa se é comum ou incomum. É anti-jogo, é contra a regra do jogo. Existe obstrução. Ela fica ali esperando, mas quando ela tem um espaço, ela acelera muito bem com o Gakpo, com o De Jong e com o Dumfries pela direita. E tem uma referência no ataque. Nós temos uma tela que mostra números de Memphis. É importante o jogador, está formando uma dupla, né? A partir de hoje, formando uma dupla aí com o Gakpo. Ele atuou 83 minutos contra os Estados Unidos, fez um gol, cinco ações na área rival, uma chance criada, chutes no alvo, quatro, né, acertando ali, três. Memphis se destacou no jogo. O banco de reservas, né, na estreia. Não, só para apontar isso, o banco de reservas na estreia, né, porque vinha de lesão. Sim. Não começa contra Senegal. E aí depois a gente vê, né? O Van Gaulle foi dosando muito ele por conta da questão física, que é mais ou menos o que a gente estava falando aqui também do Neymar, né? Sim. De preservar e deixar ele preparado para a hora H. A hora H aconteceu e ele hoje foi muito importante. Por que eu gosto do Memphis, do futebol do Memphis? Porque ele não é um nove parado. Um nove que... Ele depende muito só do time, né, criando para ele. Ele é um cara que consegue, em alguns momentos, sair da grande área e encontrar um bom passe, né? Ele tem essa movimentação. ...vitórias e uma derrota, sendo 14 por nocaute. Ele vem de derrota, inclusive, para o Anthony Yard. E o Joey McIntyre, ele vem de vitórias sobre o Chad Sugden. 20 vitórias, 4 derrotas, sendo 5 vitórias por nocaute. ...e o que ele vem de vitórias por nocaute. Aqui no combate. Mas não deu nem para o começo. Mas não deu nem para o começo. A questão das pessoas com disabilidade. e disse que precisa limitar. Gira para o lado, gira para o outro, devolve no canteiros, aí o Everton, Alan Patrick, com perna direita na bola, ensaiou até o chute, deu uma cavadinha. Foi aí que eu percebi que o sexto elemento do sabor só pode ser obtido com o uso de lenha. Meu Deus, olha só para isso. O pastrame do Kats. Ah, não é uma coisa ruim de se comer todos os dias. Experimenta aí. Que mágico. Quer provar na pizza? Quero. Agora, eu posso estar em forma bastante decente, mas eu sei que a clock já está ticando. Eu estou tecando. É que não precisa dessas laterais. Podemos usar só a parte da grade que tem nela para a gente poder ter um elemento industrial. Tá bom. Quanto você quer por isso? Eu quero 25. Você consegue fazer por 20 para a gente? Você é duro na queda, mas eu posso fazer por 20. Tá bom. Pode ser 20. Muito obrigado. Obrigada. Tá, o que você está querendo para a base, metal ou madeira? Vamos procurar por madeira. Essas belezinhas? É. Elas são bem legais. Eu até tiraria esses tampos, talvez. Tiraria a grade. E a gente poderia fazer dois itens separados. Como base de madeira e tampo de metal. Tá, podemos fazer dois. Tipo, duas mesas de campo para a sala de estar? Nós gostamos desses itens aqui. Tá bom. Quanto você está pedindo por eles? Que tal 30 dólares pelos dois? Acho que está legal. Acho que 30 está bom? Eu acho. Tá bom. 30 está legal. É, tá bom. Ótimo. Muito obrigado. Dois bancos de madeira, 30 dólares. O que acha que podemos fazer para o industrial chip? A gente tem que dar uma olhada e ver o que tem por aí, né? Ah, que tal uma coisa assim? Brad, olha, não é legal? Ah, isso é bem legal. E aí podemos cobrir a parte externa de madeira. E aí podemos deixar só as gavetas e metal. E polir aqui ou escovar. Precisamos da ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doi.msf.org.br Isso não está voando. Ela ataca e... Vai funcionar? Ah, oh. Não funcionou. Eu não deixei o aeropuerto ficar mais rápido e o hammerhead tornei. Eu o amo. O vento é tão forte, eu me desculpe, me desculpe. Vamos lá. Eu peguei um, peguei um. Nossa! Está tentando escapar. Ah, eu consegui. Consegui pegar. É um macho. Ah, você pegou um. É. Que máximo. Está pronto? É claro que eu estou. Manda ver! É isso aí! É isso aí, gente! É de... Acolhido. Sei lá, está estranho. Podemos cortar até... Essa... Olha... Certo. Ok, agora vamos falar dos materiais. O que acha desse pro piso? Ah, eu gostei. E também nessa parede, uma parede de... Mesmo que nem todos sobrevivam à tentativa de ultrapassar seus limites. Nenhuma delas... Nenhuma delas... Pequenos, tá bom? Tá. Eu não... Tá bom. É comum eles tentarem puxar ou mastigar os pontos. Tá bom? Tudo certo? Tá tudo certo. Muito obrigado. E eu agradeço, doutor. Obrigado a você. Mais uma vez, obrigado pelo serviço. Muito obrigado pela ajuda. Me passa o telefone daquela ONG? Pode deixar na recepção, tá? Tá, nome e telefone, tudo. Que bom. Pode deixar. Santos, o prédio mais tecnológico da Baixada Santista. Ele fica entre o Canal 3 e a Avenida na Costa, a duas quadras da praia, no Gonzaga. No Gonzaga. Dá pra fazer tudo a pé. A localização é show. Os apartamentos têm três dormitórios, sendo duas suítes e ampla varanda gourmet e churrasqueira a carvão. É o único prédio do litoral paulista com fazenda solar e vaga para carro elétrico pra todos os apartamentos. E a área de lazer, então, fica na cobertura. A piscina, a academia e o salão de festas têm vista para o mar. Um verdadeiro espetáculo. Já me falaram que pareço um egípcio. Parece o mesmo? Tem alguém vindo? Em algum momento, evoluíram. O que nós temos aqui? Tudo bem. Encontraram muitos ovos fossilizados no Cairo? O que é ótimo, porque vários museus diferentes podem receber esses ovos. Então, vai ser... Esse é o novo daqui. Eu nem sabia que ovos podiam ser fossilizados. Coloca as luvas, tá? Eu adorei toda a performance do Weston. Sério, eu tava sentindo. Lindo! É, mandou ver. Opa! Soltou. Valeu? Eu já tinha um peixe maior, mas tá dando pra brincar, hein? Agora, primeiro peixe. Primeiro amarelinho. Não foi embora, vamos pontuar. Esse já não vai mais. Caramba! Será que eu vou fazer uns 20 pontos? Meus pais me deram um presente Novos episódios Segunda, 12 de dezembro Às 9h10 da manhã No Discovery Kids E também no Discovery Plus No Discovery Kids Meus pais me deram o presente mais legal do mundo Ele tem o poder de deixar tudo mágico Cheio de energia E muito mais seguro Porque os bons momentos passam Mas as melhores lembranças sempre ficam Panasonic Não, não, tem mais uma coisa Não Agora eu sou o verdadeiro Vegeta O que houve com os episódios de O que houve com os episódios de É de três quarteirões entre a Church e a Broadway No Manhattan Ela precisa descansar Bem já Eu estou recusando os maiores de todo mundo Doe seu imposto de renda E ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doipequenopríncipe.org.br e faça sua doação. Reparou num quadradinho como esse aparecendo na sua tela? É o código QR, um jeito prático de acessar serviços. Você não podia ter matado a discussão. Adoro o jeito que você se mantém firme, champanhe. Então, você não pode testemunhar contra o Scott. Aí ele sai livre e não podem mais julgar ele. E em uma semana, os policiais burros vão perceber... Começou a ficar paranoico. Eu disse, nós fomos roubados. Vamos chamar a polícia. Isso é pra vocês. Vai começar. Porque ninguém da nossa família é das Américas. Todos migramos para a Flórida. Já tinha visto um jacaré de perto? Olha, ele vai lutar. É sério, bichão. A melhor coisa são as amizades. Nossos filhos são amigos. Nós somos amigas. Nossos filhos são uma boa mistura de origem... Oscar. Ok. Você precisa do biscoito... E o chocolate... E o chocolate... ...92 reais. Mas como? Camila usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva e economizou 77 reais. Hotel Trivago. Apresentamos o Neymar Junior Kick-Off. A emoção do pôquer encontra... Jogue de graça no PokerStars.net. I'm in. Para marcar gols épicos e ganhar mãos épicas. Nossos filhos são dois e quase months. Pouco é uma PLCE! Assim ocupa como um rote de graça. Faz som o vídeo. Eu me sinto mal, sobretudo, não aperta na sequência, assim, tipo, tum, tum, espera dois segundos, pelo menos. Estou um pouco preocupado, porque é uma coisa grandiosa, né? Vamos checar tudo antes de fazer a explosão, para a gente não ter mais surpresas. Ação, vai explodir! Ação, vai! Boa tarde, doutor Skirt. A propósito, o cara que matamos na cordilheira não era Gazzacov. Que eu não sabia que eu podia sentir... ...nesses últimos dias. ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Sem dúvida foi um golaço Me diz você O que você tá pensando Não se mexe Vai, manda a ver, manda a bala logo Não se mexe E achou que Achou que você gostaria dele O que eu tento fazer O que eu tento fazer, as pessoas me tornam contra mim Eu estou 100 metros tall Estas pessoas são piquetes Gastronomia Espaços de lazer incomparáveis E residências de 81 e 129 metros quadrados Visite o decorado e surpreenda-se E não é só a cor que muda não E logo após, as 10h50 da noite Não perca as novelas No Viva Esse viúvo aí tem que rebolar E isso Aaaaaaah Comer mamãe Comer mamãe Acabei de recusar pra não passar no exército Vai ser bem no de Do Rock Hill Dia 13, tem que ir lá Você vai lá Tá listado E aí Você vai fazer outra tatuagem pra não passar Você vai de algum? Você vai? Não vou Ah, você vai Não vou Mas vai fazer listão Quem tá namorando na fila Volta soltando Entender a cultura The amount of time and effort put into making one cup of tea Is definitely something I should think about E cinco segundos Jornal das 10 Energia vibra Que caiba no seu bolso Escolha o Sky Pós Pago A partir de R$ 59,90 Com mais de 100 canais É diversão pra família toda E você pode assistir na TV Celular, computador Ou tudo ao mesmo tempo Escolha o plano E no E no Researcha MIT Could lead to a Forecast for these We're still a ways off Much So interesting Learn about that Wow I didn't even know There was such a Father of more than One Hundred A CIDADE NO BRASIL visualizou, do que você guardou, para trazer naquele momento de personagens secundários que morriam ou traições que podiam ganhar o primeiro plano tem um cenário muito mais moderno, cheio de novidades no Mundo da Bola, domingo, nove da noite na TV Brasil fique sabendo a EBC está no topo entre as empresas ai ai, e agora? from till now, so far so alô e também assiste a gente no vivo, né? pela televisão agora vamos continuar aí com os grupos da Copa agora é o grupo E Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão convenhamos que a Costa Rica não vai repetir a corte de final e nunca mais não vai rolar e o Japão? não vai rolar e o Japão? o Japão acho que por outro surpreendeu uma Espanha por mais que a Espanha chegou numa final da Lenshows League e eu não tenho tanta confiança é time novo é, ainda mais que não foi convocado os melhores jogadores das posições o Thiago não foi o Thiago não foi o Sérgio Ramos não foi o DG não foi o Gerardo Moreno que é o melhor atacante o Yara Zabal o Yara Zabal foi, eu acho foi? foi, eu acho que foi errado, estranho não, errado é, mas se você contar com um ataque de Ferran Torres Morata não, não falaram isso? é o que eu falo olha é isso que eu fico pensando só olha só o importante é que eu matiro mais só é um tipo o processo na minha é não, 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 não So, by Steph's standards, G.A., an MVP-level season, right? Yes, his team's letting him down. That's the only reason he's not in that conversation. He's having an incredible season. And listen, they're a good team, but we're talking about are they a championship-caliber team? And they may very well become one. But right now, one road win on the season does not speak championships. And I think, in part, a lot of it has to do with the lack of the development and impact from that young core guys. Outside of Jordan Poole, all those high draft picks that they have, Deasy, they haven't yet matured to the point where Steve, Kerr, and Coe trust them. Yeah, guys, it's one of these things, Kristen, when we talk about role players, well, guess what? Steph is being his role, being a superstar, attacking defenses, and reminding us on how good he is offensively. We know Klay's up and down, still trying to get his rhythm, but Steph has kind of set the tone. To G.A.'s point, we're asking ourselves, are the role players, like we've seen in years when they won championships, you know, the Barbosas of the world, the Livingstings of the world, that young core that G.A.'s talking about is not playing to that type of level yet to match what Steph has started. Draymond Green recently talked about his future with the franchise. We've all talked about it a ton. He's obviously been a key piece to what is undoubtedly a dynasty, 3-D. But what do you see as his future, whether with the Warriors or without him? You know, my gut feeling, you know, says the Warriors. I feel that Steve and Bob Myers will, you know, figure it out. Obviously, the incident is still looming over their heads, and they're still trying to work their way through it. But he's drafted by M.G.A. He's done a lot of great things for them on and off the court for the franchise. And yes, that situation will be over their head. I just think that Steve has been around so long, guys. He's been around the league as a player, been around the Bulls, the Spurs. I just think over time they will try to figure it out. He's done a lot.